Bom, aqui é o Mineiro, tô aqui de volta pra mais uma aula com vocês aqui, vou ensinar uma parada bem legal pra vocês, mas antes de tudo, não esquece, curte, comenta, compartilha, começa a me seguir aí no canal, tem os botões todos aí, se você quiser aprender um pouco mais comigo vai no Instagram também, tem tudo aí embaixo aí, onde você precisa saber, tá no texto, mas não deixa de passar não, tem muita coisa legal aí. Seguinte, vamos trocar uma ideia aqui agora. Você quer fazer um anúncio segmentando pra pessoas com determinado signo, né? Isso é importante, você saber fazer esse tipo de segmentação, por quê? Pode parecer bobo pra muita gente, mas uma das paradas que mais cresce pesquisas e absurdamente alto nível de engajamento é signo, tá? O jovem, principalmente, gosta muito disso, entendeu? Então, se você consegue segmentar pro signo da pessoa e ter uma linguagem própria com ela, ou você consegue fazer com que ela, você consegue gerar uma conexão forte referente a data, né, essa questão toda aí do zodíaco, costuma dar muito certo, tá? Porque a pessoa, ela gera uma conexão maior ali com você com o seu anúncio, ela costuma dar mais atenção, costuma clicar no anúncio, tá? Como é que funciona isso? Seguinte, não existe uma forma certeira de você falar essa pessoa é do signo tal, tá? Pelo seguinte, não existe uma forma certeira, mas existe uma forma que você acerta 70, 80% dos casos, vou explicar como, tá? Porque não existe aqui, ó, nada que faça isso, a gente põe localização, não tem nada a ver com o signo, idade, nada a ver, gênero, nada a ver, acaba que fica no direcionamento detalhado aqui, tá? E dentro do direcionamento detalhado, a gente tem um direcionamento bem legal, alguns, né, que é o seguinte, olha aqui que eles são, ó, não pode aniversário não, aqui, ó, eu vou escrever aqui, ó, janeiro, aniversário em janeiro, tá? Acontece, a pessoa que nasceu em janeiro, né, estrategicamente pensando, se a gente pegar um calendário de signo, se eu não me engano, tipo, primeiro de janeiro, né, claro, foi um pouquinho antes de dizer, mas de primeiro de janeiro até 22, 23 de janeiro, a pessoa é do signo de Capricórnio. Então, você vai ter uma chance de, uma taxa de acerto de 75, 80%, é assim que as pessoas fazem, você já viu um anúncio direcionado para o seu signo, é assim que as pessoas fazem, tá? Agora, tem aquele tipo de anúncio que também é direcionado para a idade, né, para a idade não, desculpa, para a data de nascimento, esse é mais certeiro, por quê? Já viu aquelas camisas que o pessoal vende falando, ah, nascido em janeiro, nascido em fevereiro, escrito alguma frase motivacional ali em cima, legal? Funciona por aqui, tá? Esse que é o direcionamento que as pessoas usam para saber a data de nascimento, entendeu? É basicamente isso, não tem outro segredo. Então, você tem todos os meses aqui, tá? Para poder direcionar, tanto para a data de aniversário, para o mês de aniversário da pessoa, quanto para o signo dela, tá? Aí você acaba, tem que pegar aquela tabelinha de signos e ver, mas funciona muito, tá? Eu uso essa estratégia, tá? Eu uso essa estratégia e ela tem uma taxa de acerto muito alta, tá? Muito alta mesmo, porque apesar do Facebook e do Instagram fazerem entrega para todo mundo que nasceu em fevereiro, ele vai tentar entregar para as pessoas que tenham mais a ver com aquilo. Então, se a pessoa nasceu em fevereiro e ela teve algum tipo de ligação com alguma frase que você colocou no seu anúncio, por exemplo, seu anúncio é para quem nasceu em janeiro. Esse aqui atingiu pessoas que nasceram com opção de signos de Capricórnio. Se você escreve no corpo, na imagem Capricórnio, automaticamente ele vai pegar aquela palavra-chave e vai entregar para as pessoas também que têm algum tipo de relação com aquilo. O algoritmo do Facebook, ele é muito inteligente. Então, só a taxa de acerto, na verdade, estatisticamente ela é de 75, 76%, né? Só que, na verdade, a taxa de acerto vai com uns 90%, 95%. Porque o Facebook, ele é inteligente, ele entrega para as pessoas do jeito certo, tá? De acordo com o tipo de pesquisa que ela faz. Então, vale muito a pena fazer esse tipo de teste aqui, dentro do seu produto, se for a sua estratégia de comunicação com o cliente, você vender algo de signo, entendeu? Ou algo relacionado a data de nascimento, né? Que aí já a chance é de 100%, praticamente, 99%, né? Não sei se a pessoa tem um posto a data de nascimento errado, mas vale muito a pena fazer esse teste, tá? Então, tá aí essa dica aí de segmentação, que é muito importante. Então, aumenta mais o CTR seu. E não esquece, não, gente, que eu falei no começo do vídeo, não curte, comenta, segue, dá uma força para a gente ver que é importante. Valeu!